Estamos de volta com o programa Viver é Melhor, conversando hoje sobre a síndrome do impacto, a síndrome do ombro doloroso. A gente falava sobre isso aqui a pouco no programa, sobre o quanto dor é uma palavra que significa tanta coisa, com tantas intensidades diferentes. E a gente vai entender melhor agora então, que característica tem a dor associada a esta síndrome. A dor, ela é persistente, ela é forte, ela vai e volta. Fala um pouco para a gente, doutor, sobre essas características. Então, a dor é um... a gente sempre que fala de dor, como você bem exaltou aí, ela é muito subjetiva, né? É difícil a gente avaliar a dor, porque eu brinco que só sabe a dor que sente quem sente a dor, né? Mas assim, a dor na síndrome do impacto, ela pode variar, depende muito da fase do processo em que ela se encontra. Então, se ela estiver em um processo agudo, a pessoa vai sentir uma dor constante, limitante, que vai fazer com que ela tenha dificuldade em realizar atividades simples do cotidiano, quanto mais atividades mais complexas. Mas essa síndrome, ela também pode passar por um período que a gente chama de cronificação, ou seja, essa dor não é constante, ela não é limitante, ela aparece em detrimento de alguns movimentos. Quando você precisa fazer um movimento em que precise, que aquela estrutura que esteja lesionada estabilize a articulação em 100%, nesse momento ela vai sentir a dor. Então, aquela pessoa fala assim, nossa, depende do movimento que eu faço, daquela fisgadinha, daquela dorzinha e tal. Então, evidentemente, é um sinal que ela está tendo algum tipo de impactação, mas que esse problema pode estar em uma fase de cronificação. E ele pode voltar a agotizar e a dor vir com mais intensidade e ser mais limitante. A dor representa um pouco da gravidade da situação também ou nem sempre? Eu gosto de usar a dor como uma palavra que todos sabem o que significa. A dor é um alarme que existe no nosso corpo, que tem alguma coisa errada, algum sistema que não está funcionando como deveria ou alguma lesão. Então, não é normal, o nosso corpo não foi projetado para sentir a dor, tanto que a dor nos incomoda, porque ele não foi projetado para isso. Então, a dor é um alarme que tem alguma coisa errada. No momento em que você não dá atenção para essa dor, ou se você mascara, ou seja, você com algum medicamento ou com alguma técnica, você desliga esse alarme, você está correndo risco porque você não curou o problema, você simplesmente desligou o alarme. Então, com o movimento, você pode gerar uma lesão ainda maior e quando esse alarme religar, você vai sentir a dor com mais intensidade. E ela está associada também, então, ao crônico e o agudo. Exatamente. Pode vir uma crise, digamos assim? É possível, dependendo do movimento. Às vezes, que nem eu falei para você, às vezes um movimento simples, ela já está com a estrutura bem sensível, bem instável e, de repente, num movimento brusco que ela faz em casa, é coisa simples, por exemplo, puxar um butchão de gás, pegar alguma coisa embaixo, às vezes vai cair alguma coisa, ela no reflexo para segurar, ela faz um movimento brusco com essa estrutura e aí, daquele momento em diante, ela desenvolve. Às vezes, a dor não é intensa no primeiro momento, mas ela vai se agudizando. Depois de 24 a 48 horas. E, às vezes, a pessoa não relaciona aquele movimento que ela fez. Ela relaciona outras coisas. Que aí fica mais difícil ainda para ela entender como a coisa está funcionando ali. Com o envelhecimento, muitas dores começam a aparecer. E aí, já se acha que isso faz parte do processo de envelhecer. A gente já aprendeu que não tem que ser assim. Exato. Mas o envelhecimento é um fator de risco também ou não? O desgaste dessas estruturas? Isso, o envelhecimento tem esse ônus que a gente tem. Se você conversar com os pessoal mais de idade, os pacientes mais velhos que eu tenho, ele fala assim, nossa, doutor, na época do meu pai, na época do meu avô, não tinha essas coisas de artrose, não tinha essas coisas de desgaste. Por que isso está acontecendo? Obviamente que isso está acontecendo, porque hoje nós estamos vivendo mais. Antigamente, no tempo dos avós, muitas vezes as pessoas com uma gripe, uma pneumonia morria com 60 anos, né? Hoje não, as pessoas têm uma expectativa de 75, 80 anos. Então, naturalmente, como nós somos uma máquina, nós vamos ter um desgaste da articulação, né? Então, com movimentos repetitivos, atividades que a gente desenvolveu durante toda a vida, a gente vai ter. Quando a gente tem esse desgaste, que é na cartilagem da articulação, você aumenta o espaço que você tem ali daquela articulação. E isso vai gerar o quê? Mais instabilidade. Então, é possível. Com as atividades que o idoso faça, ele tem que tomar alguns cuidados para que ele não acabe impactando. E um detalhe bastante interessante, a gente está falando bastante sobre a síndrome de impacto referente a alterações ortopédicas. Mas existe uma coisa bastante interessante, que ela é bastante presente em pacientes neurológicos que tiveram o DVE, a doença vascular encefálica, ou o conhecido AVC, ou derrame, né? Então, o que acontece? Num primeiro momento, ele passa numa fase que a gente chama de hipotonia, ou seja, um M-corto, um lado do corpo, ele fica hipotônico, ou seja, ele fica mole, a pessoa não consegue ter contrações voluntárias, né? E isso, como um manguito rotador, são quatro músculos, eles também vão estar flácidos. E aí, o que acontece com as pessoas que não têm informação? Elas querem ajudar essas pessoas e justamente para movimentá-las, tracionam ela pelo braço que está... E aí, o que acontece? Ela impacta a cabeça do osso dentro da articulação. Então, nós temos muitos pacientes que neurológicos, a pessoa fala, não, isso é por causa do derrame. Não, não é. É por causa da manipulação do próprio paciente, da própria pessoa, feito de uma forma não correta, que faz a impactação e ele evolui com uma inflamação. E a gente tem que fazer. Embora ele tenha que fazer o tratamento neurológico, ele tem que fazer o tratamento ortopédico para a reversão desse problema também. A gente tem a pergunta para responder aqui, da Sidneia Barcelos, de São Paulo. Eu vou contar a pergunta agora, mas a resposta vai ser no próximo bloco, para todo mundo já ficar na expectativa. Ela é professora e quando usa o apagador, eu sinto umas fisgadas. O doutor falou um pouco agora sobre essa sensação, quando a pessoa faz um movimento de ter umas fisgadas, a Sidneia passa por isso. E ela quer saber se pode ser a lesão por esforço repetitivo, conhecida como LER, ou essa síndrome que nós estamos falando no programa. O que será que pode ser? A questão da Sidneia. A gente vai falar sobre isso já já. Peço licença ao nosso convidado. A gente vai agora para esse momento de prece aqui na nossa programação e a gente continua conversando sobre esse assunto já já aqui no Viver é Melhor. Mas nós vamos agora exercitar mais um hábito de saúde. A gente está falando bastante hoje sobre a oração, sobre o quanto este momento que a gente para, faz uma pausa, pensa um pouco em Deus, pensa nos nossos problemas, mas pensa nas soluções também, o quanto isso é benéfico para a nossa saúde. O jornalista Paiva Neto, que é criador deste espaço, já há muito tempo vem falando, vem desenvolvendo seus artigos e textos falando sobre o quanto a oração é muito mais ampla do que a gente imagina. Ela não está restrita a um espaço religioso. Ela deve ser feita lá também. Mas pode ser feita em casa, no trabalho, no caminho para o estudo, no caminho de volta para casa, num lugar barulhento. O importante é que o nosso coração, o nosso templo interior esteja em permanente estado de oração. Nós vamos fazer um pouco mais neste raciocínio aqui, lendo uma página do livro Jesus, a dor e a origem de sua autoridade, o poder do Cristo em nós. É esse poder que o Cristo mostrou que todos nós temos, quando Ele disse que nós podemos fazer tudo o que Ele fez. Basta que tenhamos a nossa fé realizante e amor sempre em todas as nossas atitudes. E aqui nós vamos, nas últimas páginas do livro, nós temos a oportunidade de ler o subtítulo da oração ecumênica de Jesus. E aqui o jornalista Paiva Neto faz então esta súplica, que é o que nós vamos dedicar ao seu coração hoje na preparação para esse momento de estudo e prece aqui no programa Viver a Melhor. Vamos então a esse estudo fraterno. Ó Senhor, clareie o nosso espírito, fortalece o nosso íntimo, conforta o nosso coração, para que persistamos até aquele dia esplendoroso do Teu magnífico retorno. E agora, Celeste Provedor das nossas mais justas súplicas, Tu, que és o amor que nunca morre, acolhe o pedido que neste instante vamos fazer-te. Atende-o, Mestre dos Mestres, na exata razão do nosso merecimento. Porque Tu mesmo ensinaste que cada um é merecedor do prêmio ou da reprimenda mediante as próprias realizações. Que súplica honesta e sincera esta que nós acompanhamos aqui no livro, que é o que nós devemos pedir a Jesus nesse momento de oração. Que Ele atenda os nossos pedidos mediante o nosso merecimento, que nos mostra também a nossa responsabilidade. Não adianta pedir aquilo que nós não nos esforçamos para obter e aquilo que nós não vamos saber utilizar no nosso dia a dia. E quem vai nos conduzir agora nesse momento de estudo e prece é o jornalista Paiva Neto, que está apresentando aqui na Boa Vontade TV a segunda mensagem especial contra o aborto pela vida, nessa campanha permanente de valorização do ser humano e seu espírito eterno. E na mensagem de hoje nós vamos refletir um pouco sobre qual o recado que a famosa poetisa goiana Cora Coralina transmite às mulheres sobre o ato de gerar, de dar a vida. E vamos entender também quais são as mensagens que os irmãos do mundo espiritual, os espíritos de Deus, trazem a respeito da vida e sobre a conscientização contra o aborto. E ainda, qual é o papel da medicina, da ultrassonografia, por exemplo, na rejeição contra o aborto? As pesquisas mostram que a rejeição aumentou depois desse grande evento da vinda do ultrassom para acompanhamento pré-natal. São informações que nós vamos trazer agora para o nosso dia a dia, refletir sobre a nossa postura na valorização completa da vida, acompanhando essa mensagem de fraternidade e paz. Na palavra do presidente pregador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, José de Peva Neto. São 59 anos de comunicação, 100% Jesus.